Cria do Bairro do Anil, famoso por revelar grandes craques para o futebol maranhense, Pelezinho foi um dos grandes nomes em sua época. Defendeu as cores do Esporte Recife, Motoclube e Sampaio Correia, onde foi campeão do Brasileiro da Série B em 1972. Ao longo da sua carreira, Pelezinho atuou em grandes jogos, inclusive no amistoso contra a seleção da Alemanha, quando defendia a seleção de Pernambuco, que representou o Brasil no torneio. Muitos atletas abrilhantaram o cenário do futebol maranhense. Dentre tantos craques, eis que surge um dos maiores protagonistas do Sampaio Correia, peça fundamental para a evolução do futebol local, tornando-se ídolo da torcida. Trata-se de José Dolimar Nunes, mais conhecido no mundo da bola como Pelezinho. Teve destaque maior na década de 70, quando foi um dos principais responsáveis pelo título do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. O dono da camisa número 9 mostrou a verdadeira essência do futebol maranhense. O atleta dedicou 12 anos da vida destinado ao futebol, e por onde passou, deixou sua marca positivamente. Começou a carreira no Vitória do Mar, em Maranhão, em 1961, e logo depois se transferiu para o Sampaio Correia. Teve passagens pelo Esporte Recife, em 1965, e atuou pela Seleção Pernambucana, onde enfrentou times tradicionais. Voltou ao futebol maranhense e defendeu o Motoclube. Logo depois voltou ao Sampaio Correia, onde fez história e encerrou a carreira. Chegou a assinar um contrato de risco na volta ao Sampaio, após ter se recuperado de uma contusão que sofreu quando ainda era atleta do Motoclube. Porém, se recuperou e deu a volta por cima com boas atuações, o que motivou a diretoria da Bolívia Querida a assinar um novo contrato. Não deu outra. O atacante rapidamente se destacou e ajudou o Sampaio Correia em várias oportunidades. Em 1971, foi vice-campeão após derrota para o Vitória do Mar, no estadual. No ano seguinte, se dedicou mais e ajudou o time na conquista do Campeonato Maranhense e no inédito título brasileiro da Série B, sendo o último dos momentos mais marcantes na carreira de Pelézinho. A conquista do brasileiro veio de forma emocionante. No tempo normal, o placar insistiu em ficar no empate sem gols, mas na disputa das penalidades máxima, melhor para o tricolor maranhense, que se consagrou campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 1972. Pelézinho foi o maior destaque do time maranhense naquela competição, responsável por balançar a rede em oito oportunidades. Hoje, fala emocionado sobre a tal façanha. Eu me emociono muito quando falo naquele título de 72, onde eu pude ajudar o Sampaio da melhor maneira possível na conquista desse título. Só tenho a agradecer o carinho que os torcedores sentem por mim, principalmente os mais antigos, que me viram jogar, porque eu já parei há 40 anos e muita gente não me viu em campo, comentou Pelézinho. O atleta encerrou a carreira em 1973, ano que Sampaio parou as atividades, pois tinha sido eliminado do seletivo para a disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano. Encerrei a carreira após uma boa temporada. O Sampaio parou as atividades. Ainda cheguei a realizar algumas partidas combinadas, mas graças a Deus, dei sorte por ter conseguido um bom emprego em uma repartição pública. E hoje, com 70 anos, estou aposentado. Segundo Pelézinho, o time do Sampaio Correia, de 1972, marcou a época. Era um time difícil de ser batido. O ex-atleta sente saudades desse período e relembra com carinho dos momentos de alegria que vivenciou no futebol. Sinto saudades do treino todos os dias e dos fins de semana, todo mundo concentrado. Enquanto muita gente se divertia, nós trabalhávamos. Era prazeroso jogar ao lado de todos os companheiros de equipe. Não ganhei dinheiro como jogador, mas ficaram a amizade e a lembrança que guardo na memória e fortalece minha vida, disse ele. Atualmente, Pelézinho está afastado dos estádios. Acompanha bem pouco o futebol maranhense. Em algumas oportunidades, acompanha alguns programas de rádio e admira o atual momento do Sampaio Correia. Com a conquista do acesso da equipa Série C do Brasileiro e hoje na Série B, Para o ex-jogador, caso o futebol maranhense perca o Sampaio Correia e o Motoclube, será o fim do futebol do estado, principalmente pelas conquistas do passado e pelo grande número de torcedores que ambos conquistaram com glórias. O futebol evoluiu muito. O Sampaio tem um presidente aguerrido que cumpriu a promessa de subir o time. Só quem ganha com isso é o nosso futebol e os torcedores que são apaixonados por essa prática esportiva. Não podemos deixar o nosso futebol se acabar. Temos a que evoluir e ser destaque nacionalmente. Finalizou Pelézinho, o craque de 1972. Valeu Pelézinho.